Bom, vamos com mais informações? Porque a Polícia Civil aqui de Apucarana está em alerta por causa do número de golpes que estão sendo aplicados durante a pandemia. Segundo o delegado Marcos Felipe, existem golpes da máquina do cartão de crédito, da OLX e o golpe que vem preocupando e muito é do auxílio emergencial. Pensa você solicitar o seu auxílio e ficar sabendo que alguém já usou o seu CPF e até já sacou o seu benefício? Isso tem acontecido em Apucarana. Pelo menos 20 pessoas já procuraram a delegacia e denunciaram problemas relacionados ao auxílio emergencial. O delegado Marcos Felipe, a partir de agora, explica como o golpe da OLX e do auxílio emergencial estão sendo aplicados. Vamos acompanhar. O que é bastante comum também, tem muito e aumentou também aí nesse período de pandemia o número de ocorrências é o famoso golpe da OLX, onde o estelionatário clona o anúncio de venda de um automóvel no site da OLX, coloca esse anúncio com o valor um pouco abaixo do valor da tabela, da tabela FIP, enfim, um pouco abaixo do que o vendedor original tinha colocado e a partir do momento em que o suposto comprador entra em contato com o estelionatário para realizar a negociação, ele começa a intermediar a compra e a venda entre o vendedor e o comprador e consegue colocar na cabeça do comprador e na cabeça do vendedor uma história de maneira que ele pede para que o comprador e o vendedor não falem os valores que vão realizar o negócio. E aí é o que a gente chama de torpeza bilateral, onde todo mundo quer se dar bem. O comprador, vendo que o veículo está abaixo do preço normal, abaixo do preço da tabela FIP, ele prefere ficar calado, não fala de fato o preço que ele vai pagar e o vendedor querendo vender pelo preço um pouco a mais, também não comenta nada com o comprador. E após a transferência do dinheiro, que normalmente acontece por parte do comprador, eles acabam descobrindo que é um golpe, porque o dinheiro não cai, não vai posteriormente para a compra do vendedor. Então, esse tipo de golpe vem aumentando durante a pandemia? Vem. A gente tem muitos registros de ocorrência, se eu não estiver enganado, só na semana passada foram três ou quatro registros nesse sentido. E são situações que preocupam um pouco as instituições de segurança pública. Uma outra situação que nós temos observado bastante aqui na Delegacia de Polícia, também é o número de registros de pessoas que tentaram se cadastrar para a obtenção do auxílio emergencial e não conseguiram. Por quê? Porque descobriram que já haviam, seus dados já haviam sido usados para realizar esse cadastro e sacar o dinheiro do auxílio emergencial. Esses dados, a gente ainda não tem necessariamente, é como eles chegam às mãos do estelionatário, mas pode ser de diversas formas. A gente sabe que as pessoas conseguem arrancar dados dos outros pela internet, às vezes documento perdido, enfim. O que a gente orienta nesse caso da pessoa que necessita do auxílio emergencial e quando vai se cadastrar e já vê lá que seu nome já estava cadastrado para a obtenção do auxílio e algumas vezes esse auxílio já teria sido até sacado, é que essa pessoa compareça aqui na Delegacia de Polícia, registre a ocorrência que a gente vai tomar as providências necessárias. Pois é, 20 pessoas já procuraram a Delegacia e denunciaram que ao pedir o auxílio emergencial, descobriram que outras pessoas já tinham usado os dados. Então a polícia orienta que é preciso procurar a Delegacia, todas essas pessoas serão ouvidas e muito provavelmente o caso será encaminhado para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal que investiga casos contra crimes, né, contra a Caixa Econômica. Eu conversei com o Joaquim Antônio, ele tem 53 anos, é autônomo e trabalha no ramo da construção civil. Ele me contou que ele é uma dessas vítimas, ele precisou do auxílio emergencial e descobriu que alguém já tinha até sacado a primeira parcela dele. Ele disse que levou um grande susto porque ele precisa desse dinheiro para somar ali com outros valores que ele tem para dar conta das finanças de casa, né. Ele trabalha na construção civil, é autônomo, a gente sabe que os autônomos, os informais foram as grandes pessoas afetadas por conta da crise da Covid-19. E imagina você precisar do auxílio e já descobrir que alguém está usando o seu benefício. 20 pessoas foram prejudicadas aqui em Apicarana. Ainda durante a reportagem, o delegado Marcos Felipe ressalta que é preciso ficar atentos aos anúncios da OLX, porque algumas pessoas estão clonando esses anúncios, vendendo os produtos, carros, né, em valores inferiores dos anúncios e esse dinheiro é perdido. E a pessoa que compra também não vê o bem comprado. Então é preciso ficar em alerta aos anúncios que você vê na internet. Nem tudo é válido, não. Os golpistas estão aproveitando aí a quarentena e aplicando ainda mais golpes nas pessoas. E amanhã, aqui no Jornal da Tribuna, o delegado Marcos Felipe vai falar de um outro golpe. Ele vai explicar como é que o golpe da máquina do cartão de crédito acontece. Ficou curioso? É amanhã no Jornal da Tribuna. E amanhã no Jornal da Tribuna.